E aí turma, beleza? Estamos aqui para gravar mais uma review. A review de hoje ela está um pouquinho improvisada, final de semana, estou dando um passeio, mas não poderia deixar de mostrar essa joia aqui para vocês. O Honda Civic, ano 2011, esse aqui é o G8 com o facelift, que trouxe os faróis de neblina que ele era mais junto da placa e agora ele passou para a lateral. E a gradezinha aqui também teve uma pequena remodelagem em relação aos 2007, 2008, mas continua essencialmente o mesmo carro. Pegando aqui em detalhes, olha só, ele tem um detalhe também legal dos limpadores, que ele faz a limpeza para fora. Esse aqui é um detalhe curioso, interessante, alguns Citroëns também tem isso, se eu não me engano, no C4 Palace, é um recurso diferente, legal nesse carro. A parte de pneus, vamos ver aqui, ele está com 205, 55, 16, os Bridgestone Turanza, os de trás também, aqui também os Bridgestone Turanza. Ainda tem um pouquinho de borracha, o dono falou que provavelmente em breve ele vai trocar esses pneus, para colocar quatro pneus zerados nesse carro, mas ainda tem um pouquinho de borracha aí para rodar. Pegando esse carro aqui com a tomada lateral dele, olha só como é que ele tem um design muito bonito. É considerado por muitos aí a geração mais bonita do Civic, mais esportiva. E aproveitando, falando aqui da lateral, mais um detalhe que ele tem de facelift em relação aos 2007, 2008, é esse repetidor de seta aqui no retrovisor, com esse design aqui, que não tem nos anteriores. Vamos passar aqui para a parte traseira, olha só, essa aqui é a versão LXL Flex, com câmbio manual. Para quem é entusiasta aí, para quem gosta de Civic, gosta de carro esportivo, gosta de acelerar, esse aqui é o mais procurado, é o manual. E a tabela dele, FIPE, 38 e 500. Olha só, um carro aí na faixa de 40 mil reais praticamente, mas um carro que te entrega muito em conforto, em dirigibilidade, em estabilidade nas curvas. Vou falar um pouquinho também da parte mecânica dele, mas é um carro muito confiável para viagens. Aí na faixa dos 40 mil, uma excelente opção, frente ao seu arquirrival, que é o Corolla. Porém, esse aqui tem um apelo muito mais esportivo, como todos sabem. Questão de consumo, você me pergunta, ah, é um carro que gasta muito? Cara, sabendo levar, sabendo tocar ele direitinho aí, ele vai dar umas médias razoáveis na estrada, talvez em torno de 14 quilômetros por litro, se você souber andar com ele tranquilinho, sem abusar muito do pedal direito, ele vai dar uma média até interessante. Haja visto o porte desse carro, o peso, eu não tenho aqui o dado de peso, mas vou colocar para você aí, vai aparecer escrito aí do lado o peso desse carro. É um carro mais pesado, então ele também vai exigir um motor mais potente para poder empurrar essa massa. A consequência disso talvez seja um consumo não tão bom, mas dentro da média aí para a categoria, com certeza. E vamos mostrar um pouquinho do interior dele, vamos ver como é que é a parte de acabamento. Aqui já dá para escutar o barulhinho característico dos Honda, quando você deixa a chave na ignição e abre a porta. Aquele barulhinho de reloginho, despertador, o mesmo barulhinho praticamente. Detalhes à parte, mas vamos começar aqui pela porta. Olha só, o trio elétrico completo, como não poderia deixar de ser. Retrovisores elétricos, trava das portas, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, porém, como vocês já puderam observar, só o vidro do motorista tem acionamento automático. Esse aqui é a versão, vamos dizer assim, de entrada, então ele não tem couro, nem nas portas, nem bancos, mas ele tem aqui um tecidinho aqui muito bom, muito agradável ao toque. Eu digo que esse material, ele lembra até um pouco os tecidos aí dos anos 90 aí, dos Chevrolet, por exemplo. É um veludo de muita qualidade. Olha só, material muito macio, muito gostoso esse banco, ó. Tem boas abas laterais, então ele abraça bem nas curvas. É um carro de proposta esportiva, então não poderia deixar de ter esse recurso. Pegando aqui parte de regulagens, ele tem regulagem de altura, tem regulagem de inclinação do encosto, e aqui embaixo, olha só, o acionamento do tanque de combustível, da portinhola e do porta-malas. Não é acionamento elétrico, é acionamento por cabo. Se eu puxar aqui, eu abro o porta-malas, se eu apertar, eu abro o tanque. Mas funciona muito bem para o que deve. Já que eu abri o porta-malas, vamos mostrar lá rapidinho, antes de entrar no carro. Todo forradinho, nada de lata aparecendo. Ele tem uma boa alça aqui, olha só, aquela alça pescoço de ganso, né, que muita gente não gosta. Mas ele tem aqui uma cobertura ainda, plástica, para proteger essa alça e proteger suas bagagens. Olha só o cuidado, o capricho que a Honda tem com os carros dela. Até a alça aqui, da tampa, ela tem o revestimento. Que bacana. Aqui tem o acionamento aqui do encosto do banco, para você rebater ele. Como vocês podem observar, ele é bipartido. Então aqui tem esse recurso também, dos dois lados. Ali o detalhe ali do acionamento do mecanismo. Só aqui em cima aqui, que tem um pouco de lata aparecendo, né. Mas também até para facilitar o acesso aqui para uma troca de alto-falantes. Então, está perdoado aí nesse sentido. Ali já estou vendo ali umas paletas novas ali, que o dono provavelmente comprou para trocar do carro. Ele comprou esse carro tem pouco tempo, então... As manutenções aí básicas, ele está fazendo para deixar o carro 100%. Olha só, tem um forrozinho aqui bacana. E olhando aqui embaixo, vamos levantar aqui a parte de estepe. Aqui também tem mais algumas peças aqui, que ele comprou. Algumas coisas para poder fazer a manutenção no carro dele. Ali as ferramentas originais de manutenção. O gancho de reboque, a chave de roda. Sentando aqui no posto de comando desse esportivo, vamos dizer assim. É considerado um esportivo. Vamos dizer que não é um super esportivo, claro que não. Mas, dentro da categoria, é um carro que remete muito à esportividade, ao prazer em guiar. Isso você já nota assim que entra e senta no carro. Vamos começar mostrando os recursos aqui na lateral. Ele tem aqui a regulagem de luminosidade do painel. E esse botão aqui para alternar as configurações dos mostradores lá no painel digital. Vou mostrar para vocês aqui. Virando a chave. Olha só. Que bonito que é esse painel. Que bom gosto que a Honda teve com esse painel aí de dois andares. Aqui o sensor de ré. Vamos tirar para parar de fazer barulho, né? Mas está aí, o painel em funcionamento. E esse botão que eu mostrei de selecionar e resetar, se eu apertar ele, olha só. Eu mudo aqui para o trip A. Temperatura externa. Trip B. E volto aqui para o trip A. Poucas informações. Tem uma versão mais completa aqui. Tem computador de bordo. Tem mais funções. Mas esse aqui conta só com esses recursos mesmo. Esse carro ele conta com farol de neblina original de fábrica. Geralmente você vê muito aqueles kits comprado no Mercado Livre que eles colocam aqui um botão. Nesse lugar aqui vem uma tampa, né? E eles colocam o botão aqui para acionar o farol de neblina. E não é a forma mais original de acionar, né? Geralmente o Honda Civic, o acionamento original é aqui na chave de seta. Olha só. Tem aqui. É só girar, né? E ele aciona ou não. Aviso ali da direção elétrica. E esse carro, olha só. Ele tem muitos recursos mesmo nessa versão. Vamos considerar assim de entrada, né? Mas ele tem muitos opcionais. Eu tenho aqui os comandos do som do lado esquerdo. E aqui do lado direito ele tem o Cruise Control, que é o piloto automático ou controlador de cruzeiro, de velocidade, como você queira chamar. Mas ele tem. E na versão com câmbio manual, o que é mais interessante ainda. E já que eu estou mostrando aqui o console central, olha só. Ele está com o rádio original, que toca CD, MP3 e WMA. Já aí bem condizente com a época ainda, não tinha Bluetooth. E aqui ele tem o ar digital. Olha só. Que bacana. Tem as versões que não tem o ar digital, mas esse aqui ele tem. E funciona muito bem, gela super bem. Você aperta o alto aqui, ele já vai automaticamente gelar e tudo. E você seleciona aqui para onde você quer jogar o ar, se você quer o recirculador ou não, os modos. Então, bem bacana. Detalhe, recomendação. Não é lá muito bom você fazer isso, ligar o ar-condicionado do carro com os vidros abertos por um longo período. Isso pode danificar o ar-condicionado. Mas em curtos períodos, só para fazer um teste, uma coisa assim, não é problema. Mostrando aqui a parte de limpador, de para-brisa. Ele tem aqui o intermitente, né? Como todo carro mesmo. E nada de acionamento automático. Também não conta com faróis de acendimento automático. Aí também eu já estou querendo demais, né? Mas tem muitos recursos ainda esse carro. Passando aqui para a parte de teto, olha só. Espelhinho. Mas não tem aqui a luz de cortesia. Não tem a luz de cortesia aqui, porque tem a luz de leitura aqui, que serve como uma luz para ajudar na hora que você for olhar no espelho. Aqui também, olha só. Da mesma forma. É só o espelhinho. Mas a iluminação que você pode utilizar é essa aqui da luz de leitura. Retrovisor comum, não é o fotocrômico. Boas saídas aqui de ar-condicionado. Esse carro gela muito bem, como eu disse. Porta-luvas. Até um porta-luvas bem grande, porém ele não é daqueles que descem devagar. Ele desce de uma vez. Detalhes, né? Isso aí não perde em nada um carro desse, por ser assim. Conta também com airbag duplo. Mostrando aqui embaixo um bom porta-objetos com uma saída aqui 12V para você carregar seu celular. Aqui a entrada auxiliar para o som. Não tem o Bluetooth, mas tem a entrada auxiliar. Então você pode usar para colocar seu celular, tocar suas músicas, tudo certinho. Um outro porta-objetos aqui escondido. O que é muito legal nesses Honda Civics aí, dessa geração, é que ele tem esses porta-objetos escondidos. Eles são retráteis. E aqui você tem um grande porta-objetos aqui, um baú grande. Muito legal também. Freio de mão, aquele característico do Civic, né? Parece aqui um manche de avião. Muito legal também. E mostrando aqui embaixo, olha só as pedaleiras. Ele tem o pedal do acelerador que remete um pouco àqueles carros mais antigos aí. Esses Muscle Cars. Ele tem a pedaleira assim até cá embaixo. Você pode até apoiar seu pé todo aqui na pedaleira. É uma pedaleira também, uma solução bem parecida com a do Jetta. Do mesmo ano. Bem legal, bem legal mesmo. E mostrando aqui mais um pouco aqui do console central, olha só. Ele tem aqui um grande porta-objetos e um apoio de braço. Parte de teto aqui, ele tem as alças de teto também. E conta aqui com a luz central que acende juntamente quando se abre as portas ou aciona junto com o alarme. E já que eu comecei a mostrar aqui a parte de trás, vamos mostrar aqui mais em detalhes. Olha só, já de cara que vemos um bom apoio de braço aqui também para o banco de trás com o porta-copos. E seguimos aqui mostrando que ele conta com três encostos de cabeça e cinta de três pontos para todos os ocupantes. Também bem legal aí nesse carro. É um item, um ponto positivo para a questão da segurança. Tem ali os alto-falantes que dão uma acústica muito legal. Quando eles são direcionados assim para o vidro, o vidro traseiro. E para mostrar o espaço interno aqui, eu regulei aqui o banco na inclinação mais padrão. E vamos sentar aqui para ver como que fica essa parte traseira. Olha só, a distância lá está regulada para mim e eu estou com uma certa folga aqui, um certo espaço. Está vendo? Olha só, ele é um banco que tem o encosto atrás dele aqui bem côncavo. Então isso ajuda muito aqui em espaço para joelho. E como todo Honda Civic não poderia deixar de ser, aqui o assoalho plano, que ajuda muito no espaço aqui para os pés. Para você que gosta de Honda, gosta de um Civic, está pensando em comprar, olha só, eu vou falar para vocês, uma excelente opção de compra. Olha só, eu mostrei lá no painel, se vocês já repararam, esse carro está com 50 mil quilômetros aproximadamente. Olha só, um carro de 2011. É um achado, na verdade eu vou dizer que é um achado. Ainda mais nessa época aí, que não está fácil achar bons carros usados em preços acessíveis, não é? Mas esse aqui está com a quilometragem muito baixa e é um carro excelente para você fazer viagens. Você pegando um carro desse aí, revisadinho, você vai ter carro para muito tempo. Ainda mais um padrão de qualidade Honda, acabamentos, peças, parte de mecânica, manutenção. Esse carro aqui não dá manutenção fácil, então muito bom mesmo, tá? E como eu disse, a tabela desse carro é 38,500, mas pelo estado de conservação, pelo achado que foi esse carro, o dono pagou em torno de 40 mil. É o que eu digo, carro usado, carro seminovo, nessa época, está muito valorizado. Você encontra carro desse mais barato? Encontra, encontra de 37 mil, de 36 mil, mas você vai encontrar carro desse aí com 200 mil quilômetros rodados, talvez, com uma série de coisas para fazer. Então, você vai colocar uma balança. Vale a pena pegar um carro, economizar aí 2, 3 mil, para pegar um carro já bem judiado, vamos dizer. Ou você investe mais um pouquinho, se prepara financeiramente melhor e pega uma joia dessa com 50 mil quilômetros rodados, que você vai ter carro para muitos anos sem precisar fazer nada. Olha só, cara, olha o padrão de originalidade desse carro. Olha, nunca foi mexido aqui, olha só, as dobradiças de porta, o carro está todo novinho, olha só, o carro está com as revisões, notas de revisões, tudo em dia. Um carro aí a toda prova, para você que está pensando em adquirir um modelo deste. E falando, já que eu falei um pouco de mecânica, vamos ver lá a parte do cofre do motor, o que esse carro nos oferece aí. Cara, e abrindo aqui o cofre do motor, já de cara a gente nota que é um sedã médio, mas tem um capu curtinho, olha só, é um capu curto. Aqui pelo design dele, então, se torna um capu leve de abrir, tranquilo de mexer. E olha só, pessoal, olha o cofre desse motor. Olha só as marcas de tinta aqui, olha, calço do motor ali, o suporte de motor, nunca foi trocado. Aqui, olha, suportezinho aqui de mangueira, olha o padrão de qualidade construtiva de um Honda, cara. Pensa só, você vê aqui toda a parte aqui de mangueiras, passando aqui longe das partes quentes. Todo o cuidado, olha só, dos conduítes elétricos, passando aqui fora da zona de calor, para não correr risco de danificar, entendeu? Olha só, sonda lâmbida aqui, olha, olha só, tudo novinho, chicote elétrico, não tem gambiarra, não tem nada aqui, ó. Mangueira, olha só, a mangueira, braçadeira, tudo em perfeito estado. Eu vou colocar aí na lateral para vocês verem os dados aí de ficha técnica desse carro. Se eu não me engano, ele dá 136 cavalos no etanol, ou 140, algo do tipo. É bem próximo disso, eu vou colocar o número exato aí do lado. Mas esse carro tem um desempenho muito bom na estrada. É um carro que leva o peso que ele tem com folga. E olha só, mostrando aqui mais um pouco de manutenção, toda a facilidade que você tem aqui com os reservatórios. Aqui, olha, reservatório de fluido de freio, está bem na mão aqui, ó, para você verificar o nível. Olha só, está no nível, mas se precisar completar alguma hora, está fácil o acesso, muito fácil o acesso. Caixa de filtro de ar. E o curioso é que esse aqui, ele não usa reservatório de expansão como na maioria dos carros. Ele tem aqui já a tampa aqui diretamente para você completar o líquido de arrefecimento ou fazer a substituição se precisar. Mas um motor muito robusto, muito confiável, que te atende aí por muitos anos, sem dor de cabeça, só fazendo as manutenções básicas. Troca de óleo, né? Isso aí você não pode deixar de fazer. Troca de óleo, troca de filtros, tudo na quilometragem certinha. É carro para muito tempo. E esse carro aqui, como eu mostrei, ele usa uma transmissão manual de 5 velocidades. Mas ele também tem a opção de transmissão automática. Se você está procurando um Civic Dess com transmissão automática, também é um carro muito confiável. Ele usa conversor de torque, é uma transmissão muito robusta. É claro, você tem que fazer aquela manutenção periódica. De troca de óleo da transmissão, troca do filtro. Consequentemente, vai tirar o filtro, vai trocar a junta dele também. Então, a manutenção de rotina, a manutenção básica, geralmente a cada 40 mil quilômetros, tem que fazer. Se for a transmissão automática, mas também não te deixa na mão. É um carro muito confiável. Parte de suspensão. A suspensão dianteira dele não é McPherson, como a grande maioria. Ele usa um duplo A, ou braços sobrepostos. Que é uma suspensão de configuração um pouco mais esportiva. Ela permite que o carro tenha uma frente mais baixa. Ela tem uma configuração que permite o carro baixar um pouco a frente. E, consequentemente, ter um centro de gravidade um pouco mais baixo. Proporcionando um melhor desempenho em curvas. Claro, um carro de proposta esportiva tem que utilizar soluções mecânicas também esportivas. E de desempenho igualmente satisfatório, a suspensão traseira utiliza o sistema Multilink. Que é o sistema que proporciona uma grande estabilidade, alta estabilidade em curvas na estrada. É o mesmo sistema aí do Focus, de segunda geração, que eu já fiz review dele. Vou deixar o card em cima para vocês assistirem. É o mesmo sistema também do Vectra B. Igual também que eu já fiz uma review dele aí em cima. Também vai aparecer o card para vocês. São carros de propostas esportivas. Então, dessa forma, tem que ter um conjunto bem eficiente mecanicamente. Freio a disco nas quatro rodas com ABS. E é isso aí, galera. A bordo do Civic agora. Vamos dar uma voltinha e ver como é que anda. Estamos aqui num bairro residencial. Não dá para dar esticada aqui por enquanto, mas dá para ter algumas impressões sobre o carro. A primeira é que eu estou sem o cinto de segurança. Então, vai dirigir. Coloque o cinto. Está vendo? O aviso aqui para não deixar a gente esquecer. Mas vamos lá. Como eu disse, ele não tem o computador de bordo. Então, a única informação que eu tenho adicional aqui é a temperatura externa. Está bem quente lá fora, 32 graus. Então, estamos aqui com o ar-condicionado ligado, gelando muito mesmo. Eu posso falar também um pouco aqui da posição de dirigir desse carro. Olha só. Como é um carro de proposta esportiva, eu tenho aqui tudo à mão, tudo justinho, tudo bem encaixadinho aqui para me proporcionar a melhor ergonomia e a melhor sensação de pilotagem, vamos dizer assim. Então, câmbio bem justinho, bem na mão. Eu tenho ali, olha, esse painel dois andares que é a cereja do bolo dos Honda Civic dessa geração. Ele me dá aqui, olha, a informação de velocidade praticamente na minha linha aqui de visão da estrada. Então, eu vejo a velocidade que eu estou aqui sem dificuldades. Assim como informações de temperatura e de combustível. São mostradores grandes. Apesar de eles estarem lá na frente, são grandes. Então, aqui do meu campo de visão, eu vejo com clareza as informações. Comandos aqui do som também, bem à mão, bem pertinho. Consigo mexer aqui com facilidade. Como estamos só duas pessoas no carro, ele não raspa em lombadas. Talvez se ele estiver com cinco pessoas, porta-mala carregada e algumas lombadas, ele pode ser que raspe. Mas aqui está vencendo com facilidade. Vamos dar um esticadinho. Puxa bem, puxa bem. Puxa bem demais. Esse carro tem uma característica muito interessante, que é o VTEC, bem conhecido dos Rondas. Quando ele passa de 5 mil giros, ele varia o tempo de abertura do comando de válvulas. E esse carro vira ainda mais um canhão. É um motor 16 válvulas, então ele tem que ter um sistema que compense o baixo torque em baixos giros. Vamos dar mais um esticadinho. Tá vendo? Puxa muito bem. Só para ter a sensação mesmo de como que esse carro acelera. Isso aqui na estrada, meu amigo, tem potência de sobra para ultrapassagens, para retomadas de velocidade, para você viajar com segurança. Vou falar com vocês a verdade. Hoje o mercado está procurando carros automáticos mesmo. Isso aí não tem como escapar disso. Quem é um pouco mais entusiasta, assim como eu ou como alguns de vocês que estejam assistindo, cara, o carro desse que câmbio manual é outra pegada, é outra história para dirigir. É muita esportividade, é bem mais esportivo. Um carro desse merece ser câmbio manual, ter sempre o câmbio manual disponível. E a posição de dirigir, como eu falei um pouco dela, mas aqui falando um pouco de volante, olha só. Volante cá embaixo, como eu gosto, como eu acredito que deve ser para um carro esportivo. Então, o banco ajustado lá embaixo, volante aqui, boa pegada, braços um pouco flexionados e o volante pequeno, volante pequenininho. Te dá muito mais segurança para fazer uma curva, para fazer um desvio. Então, também tem esse ponto positivo. Tudo nesse carro respira esportividade. Tudo. Tudo que você vê aqui, tudo foi pensado para ser esportivo, para ser um carro prazeroso em guiar. Se você busca isso num carro, meu amigo Honda Civic, eu vou dizer que em relação aos concorrentes, está em primeiro lugar. Eu dirigi o Focus, que também é um carro com uma proposta, uma pegada um pouco mais esportiva. É um carro bacana, mas o carro que te veste mesmo, que te dá essa pegada esportiva é o Civic. Não tem jeito. Só dirigindo para você entender por que tem tantos fãs, por que tanta gente gosta desse carro. E fala que é uma das melhores opções aí nessa faixa de preço e dessa categoria. Uma voltinha rápida aqui no bairro, só para mostrar um pouco da dirigibilidade do carro, de como ele se comporta super bem. Pessoal, e é isso. Essa foi uma review rápida aqui do Honda Civic. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a gente. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você quer ver reviews de outros carros, vou deixar uma playlist em cima com as reviews de vários carros que eu já fiz aqui no canal. Dá uma recorrida lá, assiste. Quem sabe tem aquele carro que você está procurando, que seja o seu próximo carro aí. E você vai ficar muito mais informado, vai saber tudo em detalhes sobre ele, para você poder fazer a melhor compra. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.